E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da Bellica Media. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês quais as configurações básicas pra gente gravar com uma DSLR. A gente tem dois modos de exposição pra gravar. Modo automático e modo manual. No modo automático, o que a câmera vai fazer? Ela vai escolher os valores da abertura, do ISO e do obturador. E com esses três valores, ela vai tentar deixar o nosso vídeo com a exposição correta. Mas eu quero mostrar pra vocês como usar o modo manual de exposição. Então aqui eu tô usando uma Canon 60D. Pra isso a gente vai vir aqui no menu. E aqui em exposição de filme, a gente vai trocar pra manual. Podem ver aqui embaixo que agora apareceram os valores de abertura, obturador e o ISO. Então quais as configurações que a gente vai mexer antes de começar a gravar? Balanço de branco. Importantíssimo pessoal. Escolha o balanço de branco adequado pro tipo de gravação que você vai tá fazendo. Se você não sabe o que é balanço de branco, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando um pouquinho sobre esse assunto. Então aqui você vai escolher o balanço de branco adequado, de acordo com a luz que você vai tá gravando. O Picture Style, eu sou de inglês, seria um modo de cena. O ideal é a gente escolher um modo de cena que tenha pouco contraste, pouca saturação e pouca nitidez também. Pra gente ter uma imagem mais flat, uma imagem mais chapada, mais lavada. E aí na edição a gente faz a correção de cor no nosso vídeo. Então aqui eu tô usando o Cine Style. O Cine Style é um Picture Style. Não vem por padrão na câmera. Existem aí vários vídeos ensinando como você instala o Cine Style na sua Canon. Mas caso você não tenha, você pode usar, por exemplo, o neutro. Depois, resolução. Esses dois números representam a resolução e os quadros por segundo no nosso vídeo. Nessa primeira opção é um vídeo Full HD com 30 quadros, na segunda com 24 quadros, na terceira um vídeo HD com 60 quadros e assim por diante. Então eu vou escolher aqui um vídeo Full HD com 30 quadros por segundo. Agora a opção de obturador, que é esse número que tá aparecendo aí pra vocês na tela. O ideal é a gente sempre usar a velocidade do obturador o dobro dos quadros por segundo que a gente tá usando. Então, por exemplo, aqui eu escolhi 30 quadros por segundo. Então eu vou escolher a velocidade do obturador de 1 sobre 60. Se eu for gravar 60 quadros por segundo, eu vou escolher a velocidade do meu obturador de 1 sobre 120. E assim por diante. Se você for gravar 24 quadros por segundo, como ele não tem a opção de 1 sobre 48, você pode usar 1 sobre 50. Nessa opção a gente não vai mexer mais. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando a diferença da velocidade do obturador quando a gente grava vídeo. Agora passando pro diafragma. Então esse número que vocês estão vendo agora, que tá sendo alterado, é o diafragma. Quanto menor esse número, mais luz vai entrar pro nosso sensor. Quanto maior ele tá mais fechado, menos luz entra. Esse valor vocês podem alterar tanto pra mais quanto pra menos pra ajustar corretamente a exposição do seu vídeo. E o ISO? O ideal do ISO é você usar o menor valor possível. Se você não sabe o que é ISO, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, o vídeo explicando o que é ISO. Mas resumindo, basicamente o ISO é a sensibilidade à luz do nosso sensor. Então se a gente for fazer uma gravação num lugar muito escuro, e o nosso diafragma já tá totalmente aberto pra captar a maior quantidade de luz possível, e mesmo assim a imagem tá escura, o que a gente vai fazer? Aumentar o ISO. Então você vai falar assim, ah, então quando tiver escura é só aumentar o ISO e não tem problema nenhum. Pessoal, também não funciona desse jeito. Por quê? Quanto mais a gente aumenta a sensibilidade do sensor, mais a imagem vai ficar com ruído. Se a gente fizer o teste aqui, ó. Agora ele tá com o ISO em 400. Se a gente aumenta o valor do ISO, vocês percebem que a imagem vai ficando mais clara. Então vocês podem ver aí na tela, essa é a imagem com o ISO a 6.400. Olha a quantidade de ruído que ele adiciona na nossa imagem. Dependendo do modelo da sua câmera, o ideal é não ultrapassar aí 800 ou no máximo 1.600, pra você evitar adicionar ruído na sua gravação no seu vídeo. Uma dica importante também pra você saber se a sua exposição tá correta ou não, é habilitar o histograma aí na sua tela. Se você não sabe o que é histograma, é esse gráfico que vocês estão vendo aqui no cantinho. Se você não sabe o que é, eu vou deixar o vídeo na descrição aqui também, pra vocês saberem o que é e aprenderem um pouquinho mais sobre ele. A gente não pode deixar esse gráfico bater tanto na nossa esquerda quanto na nossa direita. Se eu diminuo o ISO aqui pra 100, a gente pode ver que o gráfico tá todo lá pra esquerda, ou seja, a imagem tá muito escura. Dessa maneira, mesmo se a gente quiser clarear o vídeo depois na edição, a gente não vai conseguir recuperar essas informações que estão pretas. Essas informações estão perdidas. Isso vale também se o gráfico estiver lá na direita. Então, se você estiver gravando num dia muito ensolarado, e você vê que o histograma tá todo lá pra direita, essas informações você não vai conseguir recuperar na edição também. Você não consegue escurecer esse branco. Esse branco, se você escurecer, ele vai virar cinza. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aqui bem básico a respeito de configurações básicas também, pra você gravar com a sua DSLR. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho e do canal também. Pessoal, é muito importante vocês participarem comentando também. Então, chega pra mim e fala assim, Pô, Rafael, bacana seu vídeo, me ajudou. Ou então, Pô, Rafael, não me ajudou nada. É muito importante eu ter um feedback pra continuar trazendo material bacana pra vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo. Gravando? Tá? Quais as configurações que a gente... Quais as configurações básicas pra gente... Pô, peraí. Por onde eu começo? Se a gente vier aqui no menu... Moto, filha da... A gente tem... Desativar... Desligar... Moto, moto, moto... Caralho, moto atrás da moto. No modo automático... O que que é... Babei de novo. Ela vai ajustar automaticamente... Claro, automático. E alterando esses três valores, ela vai tentar fazer uma... E escol... E escolhendo... E alterando esses três valores, ela vai tentar... É isso. É isso. Se você estiver gravando a 24... Ambulância, filha da... Tchau.